Oi gente, bem-vindo à Arte da Cozinha Simples, aqui é Simone Duarte, eu espero que você esteja muito bem. Hoje você vai aprender a fazer, ó, esse cural de milho verde, milho mesmo, tá pessoal? Você vai amar a receita, muito fácil de fazer, ó, com esse friozinho, olha, tá no tempo de milho, tá pessoal? E aí, antes, gente, pra receita, porque a gente não gosta muito de enrolação, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber todas as notificações, porque toda vez que a gente fizer um vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? Deixe seu like, é muito importante pro crescimento do nosso canal, tá bom? E deixe seu comentário, se você gostou da receita, se você fez, ok? Então, ó, sem muita enrolação, porque a gente não gosta de enrolação, bora pra receita! Bom, meninos e meninas, pro nosso cural de milho verde, olha, eu vou fazer com o milho verde, mas você pode fazer com o milho em latinha, você pode fazer com o milho em caixinha, tá bom? O milho verde, como a gente tá na época de milho, eu vou fazer com o milho, tá? Você vai precisar de cinco milhos, desse tamanho, ó, bem grande, tá, pessoal? Eu já comecei a cortar aqui, você vai cortar desse jeito aqui, ó, ó, tem que ter força, ó, tá vendo? Tirando bem no sabugo, tá, ó, ok? Eu vou terminar aqui, a gente já volta. Bom, a próxima etapa, olha, já tirei todo o milho, tá? Os cinco milhos, tá? Nós vamos colocar agora no liquidificador, tá bom? Todo ele... Gente, super fácil de fazer cural. Eu achava que fosse complicado, mas não é. Inclusive, você pode fazer pra vender, tá? Com esse friozinho aí. Não tá tendo festas em rua, né, por causa da pandemia, mas é super fácil de fazer se você quiser vender, tá bom? Agora, você vai colocar aqui no liquidificador, um litro de leite, ok? Ó, qual é o leite? Da sua preferência, tá bom? Eu vou colocar quase um, tá? Depois eu vou usar o restante. Agora nós vamos bater, ok? Ok? Ok. Depois que você diluir bem, 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 bater bem, tá bom? Nós vamos pra próxima etapa, ok? Bom, agora nós vamos coar, tá? Ó, com a dorzinha nós vamos coar, tá? Aperta bem, tá, pessoal? Pra sair bem o líquido, tá? Eu vou coar aqui pra adiantar, e aí a gente já volta. Bom, meninos e meninas, agora a gente vai colocar o leite, tá? E aí a gente vai colocar todo o líquido, né, que nós tiramos lá, numa panela. Vamos colocar o restante do leite, tá bom? E se nós precisarmos de mais, porque vai começar a ferver, vai engrossar um pouquinho, só que o miro tem que cozinhar, tá bom? Aí se precisar, nós vamos colocar mais leite, tá? E vamos colocar uma xícara e meia de açúcar, ok? Ó, uma... E mais um pouco. Se você perceber, ou melhor, se você não puder usar o açúcar, você pode fazer com estévia, você pode usar, não usar nada, se você não pode, né, com açúcar, ok? Pode usar o açúcar refinado, tá bom? E vou colocar também aqui dentro, uma colher de coalhe, tá? Com sal, tá? Você pode usar também a coalhe sem sal, só que aí você tem que colocar uma pitadinha de sal, tá bom? Aí agora aqui é só a gente esperar ferver e cozinhar, tá? Depois eu digo pra vocês quanto tempo ficou cozinhando, tá bom? Pessoal, olha só, tá fervendo, certo? Quando você estiver fazendo aí na sua casa, vai começar a engrossar. Na hora que começa a engrossar, parece que ele vai empelotar todo, você continua mexendo, tá bom? Porque depois ele fica assim, ó, lisinho, ok? Como eu preciso que ele cozinhe, eu vou colocar aqui mais meio litro de leite, tá bom? Porque o milho tem que cozinhar e tá bem grosso, tá vendo, ó? Ó, tá? Eu vou colocar mais meio litro de leite. Coloquei mais meio litro de leite, agora eu vou mexer com o fuê, tá bom? Se você não tiver o fuê, você pode mexer com a colher de pau mesmo, tá? Mais devagarzinho, ó, tá vendo? Não tem mistério nenhum, tá? Agora eu vou deixar cozinhar bem, tá? E depois eu falo pra vocês quanto tempo ficou no fogo, tá bom? Olha que coisa linda, pessoal, ó. Lindo, né? Bom, meninos e meninas, aqui o resultado, né, do nosso cural. Eu vou colocar canela em pó, tá? Mas se você não gosta de canela, não precisa colocar, tá bom? Eu vou colocar porque eu gosto de canela, tá? Ó, vou colocar aqui. Ó, desse jeito, tá bom? E vamos pra próxima etapa. Bom, pessoal, agora a gente vai pra etapa que a gente gosta muito, tá bom? Vamos ver se ficou bom. Lembrando que quanto mais tempo você deixar no fogo, mais grosso vai ficar, tá bom? Eu não deixei muito tempo, eu deixei 15 minutos, tá? Mas você, se quiser deixar mais tempo pra que ele fique bem grossinho, também pode. E depois que ele esfriar, ele vai ficar mais concentrado ainda, tá bom? Vamos lá. Ó. Gente, que bom. Nossa. Quentinho, muito bom. Bom, a dica que eu quero dar a vocês também é a seguinte. Colocou pra cozinhar, não deixa no fogo, vai fazer alguma coisa não. Porque eu fiz isso, coloquei no fogo e fui pra sala. Entornou. Por quê? Tem leite, eu esqueci que tem leite. Entornou, sujou fogão, sujou panela. Enfim, então, colocou no fogo, mexe, vai mexendo até engrossar e fica vigiando pra evitar que venha entornar, tá bom? Dica preciosa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui, tá bom? Deixe dicas, sugestões de pratos que você gostaria que eu fizesse aqui, ok? Não se esquece, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber todas as notificações, porque toda vez que eu fizer um vídeo top, você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? E deixe o seu like, é muito importante pro crescimento do nosso canal, tá? Então, ó, faça que você não vai se arrepender, tá bom? Então, esse foi a nossa receita de hoje. Eu espero que você tenha gostado e eu peço a Deus que abençoe você, a sua casa e a sua família, tá bom? Ó, tamo junto!